Opa! E aí, zoeiros? Beleza? Quem fala é o Milk. Galera, seguinte, estamos aqui, jovens, para mais um vídeo da nossa série de Sopex. Isso mesmo, trazendo aqui no YouTube pra vocês essa série maravilhinda, que só pode jogadores de primeiro dono. E também não é permitido comprar jogadores no mercado apenas para demê-los, que eu posso comprar. E também não posso colocar nenhum Fifa Point. Então vem com a gente nessa série maravilhinda. Deixa o like, deixa o gostei aí, que é muito importante. Se inscreve no nosso canal e vem com o Milkão nas lives, nas transmissões ao vivo. Lá naquele site azulzinho que começa com F. Procura o nome do meu canal. Sabe aquele site azul que começa com F, rede social? Procura o nome do meu canal lá, que você vai encontrar aí as minhas lives todos os dias, beleza? Então tá, galera? Cumprimos aqui, fizemos mais uns objetivos no mercado de transferências. Por quê? Porque eu acabei de comprar aqui os jogadores do primeiro time, que eu vou fazer o DME avançado das nações híbridas. Vamos fazer o DME avançado das nações híbridas para conseguir jogadores. Afinal de contas a gente só pode usar jogadores dos packs, né? Então a gente precisa necessariamente de packs para conseguir montar um time competitivo, já que eu estou na segunda divisão com jogadores bronze. E isso não vai dar certo. A gente sabe que não vai dar certo, né? Então a minha ideia é que eu estou começando a fazer o Países Híbridas. Montei o elenco inteirinho, vou enviar o time aqui e tentar tirar a sorte grande, né? Eu preciso botar aqui do LE lateral esquerdo para ADE. Então tá lá, galera. Vão enviar o elenco aqui de lateral esquerdo para ADE. Então tá aí, o elenco está montado, agora sim com a troca de posição. E aí enviado o elenco, o pacote de jogadores raros. Esse é o pack para torcer, né? É o melhor pack aqui desse DMEzinho. Espero que a EA não decepcione a gente nesse pack, né? Então tá, galera. Mais um elenco aqui que a gente está concluindo, né? No desafio de Países Híbridos. Cara, gastei um pouquinho a mais aqui nesses desafios aqui, justamente por ter muitos jogadores extintos no mercado. Esses bronzezinhos aqui deram gasto a mais. Gastei muitas coisas, mas também consegui sniper jogadores muito baratos nesses extintos aqui, né? Então, vamos enviar o elenco aqui. Mais um elenco enviado. Vamos tentar aí. Eu estou juntando os packs para a gente fazer um pack opening depois no final da montagem de elenco. E bora lá que tem mais dois para concluir e a gente traz esses packs tops, né? Então tá lá, galera. Mais um elenco montado aqui, pessoal. Tá tudo muito caro aqui, caras. Tá muito difícil de comprar esses jogadores. Mas é mais um elenco que a gente conclui. Mais um elenco que a gente finaliza. Então vamos enviar aqui e torcer para dar bônus packs, né? Falta só mais um agora. O elenco oito de elite. E aí a gente finaliza e faz o pack opening aí dessas cartinhas. Esperando muito que a EA faça aqui o trabalho de mandar uma carta boa para nós, né? Lembrando que as lives estão acontecendo no F lá, azulzinho. Vem aqui conferir com a gente, cara. No mesmo nome do canal do YouTube. Vamos lá então para o último pack. Tá na hora. Oito de elite. Tá feito o DME aí, torcedor. Bora torcer para que a EA nos abençoe nos packzinhos, né? Nos traga. Nos traga aquela mitada que a gente precisa demais nessa conta, caras. Bora começar então a abrir esses packs, né? Países Híbridos está completasso, galera. Está completasso. Nossa, tá um pouco bugado aqui, né? E não tem mais volta, né? Se não der nada, a gente está lascado. Lembrando que o nosso elenco está dessa maneira aqui, galera. Nosso elenco está triste demais. A gente só tem jogador de empréstimo aqui, que é o Haaland e o Ronaldo. Nosso craque é o William José. E nós temos esse time aqui fraquíssimo, né? Para jogar a WL, para jogar a Rivals, segunda divisão. Então, tem que torcer. Tem que torcer para que a EA nos abençoe aqui e nos traga um pack fenômeno, né? Vamos pegar aqui o objetivo. Vamos ver o que veio aqui nos objetivos. Temos aí... Ah, mano. Eu só ganho mosaico, caras. O que eu vou fazer com esses mosaicos, rapaziada? Eu vou pegar desse ursão. Que delícia, cara! Vamos de ursão, então. Vamos lá, então. Guardar esse urso. E bora abrir estes packs, cara. São cinco packs. Cinco chances de tirar alguma coisa. Temos aí, galera. Um pacote ouro de jogadores. Pacote ouro prime de jogadores. Pacote de jogadores raros. E mega pacote raros. E um pacote eletro de jogadores. Vamos começar, então, com o pacote ouro de jogadores. Tá aberto. Tá aberto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver aí. Bora que bora! Não veio absolutamente nada no primeiro pack. Veio um volante da Itália. Veio o Tonale, galera. A Tonalizeira da massa. Aí é linda demais, né? Podia vir o Tonale, né? O Antuote, mas acho que é só de objetivo. Veio o Cavaleiro. Muito jogador aqui. E nada de um jogador utilizável, rapaziada. Bora lá. Pacote eletro. Ele vem 12 jogadores, né? Seis ouro e seis prata com apenas um raro, cara. Nossa, a chance de vir alguma coisa nesse pack é minúscula. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Tá aberto aí, ó. Veio o jogador Bowe. Como eu sabia que não ia vir nada nesse pack, né? Pack muito ruim. Pack triste, né? Vem um prata raro ali. Tá de brincadeira, né? Vamos então para o pacote ouro prime de jogadores. E aí vai sobrar os dois pacotes mais interessantes, que é os pacotes que eu queria fazer desde o início. Vamos ver se vem um walkout aí. Não é um walkout. Eu acho que não é nem telão, rapaziada. Vamos ver. É telão. É argentino. É atacante. Dá... Lautaro Martínez! Lautaro Martínez! Tiramos um craque de bola para a Sopex. Vamos! Já vale o seu like, o seu gostei. Lautaro Martínez! Vamos! Tá lá! Alegria que a gente precisava. Titular. Vem para ser titular desse eleito. Vem para entrar para fazer um estrago na zaga adversária. Lautaro Martínez! A feira! Tá de volta. Tá de volta. Acho que o Lautaro Martínez jogou na Sopex, né? Ainda tiramos aqui mais o Ashampong, o Falck, o Abraham, o Paco Alcacer e o... Esse cara não sei falar o nome dele. Ele é... Niwakame! E ainda mais o Jihuu aqui, ó. Mais o Jihuzinho. Pô, deixa eu ver o Lautaro Martínez aqui, galera. 4-4. Um jogador de classe para o nosso elenco. Agora nós pegamos um atacante para literalmente fazer estrago, né, rapaziada? Vamos lá, então, para o mega pacote raro, velho. Periquinha 1. Periquinha 2. Periquinha 3. E bora lá nesse pack. Mega pacote raro. Vamos lá. Vamos lá, Yei. Vamos lá, Yei. Vamos lá, Yei. Vamos lá, Yei. Não é walkout. Não é walkout. Diz que é telão. É telão. Quem será, goleiro? Podia ser o Hakimi, velho. Poderia ser o Hakimi, velho. Veio o Estracocha. Acho que é a mesma nacionalidade do Hakimi, né? Veio o goleiro Estracocha. Já vamos começar a montar um time italiano, né? Já vamos começar a ter uma base de um time da Itália, cara. Com o Lautaro Martínez, com o Tonale e companhia, né? Essa que é a ideia, rapaziada. Estracocha na veia. Série A tá começando a aparecer aqui. Veio mais o Thalys. E soco! Meu Deus! Vamos! Vamos, Sopé! Mais um ansofate! Meu Deus do céu! Vamos que vamos nessa, rapaziada! Meu Deus do céu! Caraca, velho! Eu falei de tirar o Sissoko no primeiro episódio, cara! Eu não tô acreditando nisso, senhoras e senhores! Vamos nessa, cara! Mais aqui o Lamela Mendi. Belarabe. Pô! Tá lá, cara! Valeu tudo a pena! Sissokão 50k! Já vem pro time, né? Não vou vender ele, não. Veio mais um ansofate aqui. Ele é 3kzinho. Mas já ajuda demais. Porque ele tem talento e qualidade, né? 4x4. Pro segundo tempo. Ou até pro primeiro tempo. Pô, tem o Mojica aqui, ó. Lateral italiano. Lateral esquerdo. 90 de ritmo. Lamelinha na meiuca. Mendi na lateral esquerda. Se quiser botar lateral esquerdo francês com inglês. Veio aqui o Lazari também pra botar na ponta direita. Pra alincar ali com o Lautaro Martínez e o Tonale, que também veio. Veio mais o Belarabe, que é bom jogador. Caras, esse pack foi pra salvar a nossa pele aqui no Sopex, hein? Esse pack foi pra salvar a nossa pele aqui no Sopex, cara. Impressionante. Pega pacote raro. Deu bom demais. Então vamos fazer o Periquinha 1. Periquinha 2. Periquinha 3. E bora lá pro pack de jogadores raros. É agora. É agora. É agora. É agora. Vamos lá. Vem o walkout. Não é walkout. Vem telão. Vem telão. Vem telão. É telão. É italiano de novo. É zagueiro pra fechar a zaga. Da Lazio a servir. Fizemos o time da Itália. A Serb. A Yen vai começando a modelar o nosso elenco. Vamos começando a criar forma no elenco da Sopex. E o A Serb é um exemplo disso. Vem pra ser uma das peças pro nosso time. A Serb, jogador italiano da Lazio. Vamos que vamos nessa. Vamos montar o nosso time. Agora já era, hein. Olha o Gomes aí, cara. Vamos, Yeeeey. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Inacreditável. 140 milções, cara. Senhoras e senhores, o que que está acontecendo aqui, rapaziada? Uma conta abençoada nas nossas mãos, caras. Joey Gomes. Fechamos um time maço aqui na Sopex. Meu Deus do céu. Que cagada. Que cagada. Eu não estou acreditando no que os meus olhos estão vendo, cara. Meu Deus do céu. Falei pra vocês, cara. Esse DME vale muito a pena, cara. Esse DME vale muito a pena, rapaziada. Ainda tem esse Simonzinho aqui pra lateral, pro segundo tempo. Mais o Bruma. Esse DME é bom demais. É bom demais. Vou guardar os jogadores aqui pra vender no mercado em alta. Gomes fez histórias. Fez história o Gomes. Vamos montar o nosso elenco. Vamos montar o nosso time. Ver como ficou depois desse upgrade sensacional. Que a Yeeey deu. Olha a humildade do nosso time, cara. Do nada. A gente monta um time super legal, cara. Super competitivo. Com o Gomes na zaga, junto com a Serb. Na lateral esquerda, nós temos aqui o Mendy. Também pode ser o Mojica. Eu vou deixar o Mojica aqui como opção no banco de reservas. Eu vou deixar o Mojica aqui no banco de reservas. Show de bola. Vamos aqui montar. Então, botar o nosso lateral direito. Nosso lateral direito aí. É, o lateral direito que vai dar um pouquinho mais de problema, né? Porque só tem Turquia, França e dois portugueses, né? A lateral direita aqui vai ficar um pouquinho ainda travada. Vamos ver o goleiro. O que a gente tem? Pode ser um da Premier ou da Itália. Temos o Stracocha, né? Tem o Cabadeiro também. Então, vamos de Stracocha aqui no gol. Aqui na volância. Agora que vem o absurdo. Na MC, nós temos o Sissoko. Vamos ver quem mais que a gente tem aqui de meio campista. Que dá pra colocar no time. Nossa, a gente saiu de um time horroroso. Pra um time com uma base muito boa. Né? A gente tem o Tonari, que tava aqui no meio também. Que dá um link. Talvez o Tonari não tenha uma carta muito boa. Mas já ajuda. Aqui na ponta direita, nós temos o Lazari. Jogador com 89 de ritmo aí. Tendo aí 3-3. Não é muito habilidoso, mas é o Lazari, né? E agora aqui no ataque. A gente deixa o Modeste no banco de reservas. E puxa para o ataque o nosso Lautaro Martinez. Que veio no pack aqui. O Lautaro Martinez. Nós temos o Haller pra jogar na ponta aqui esquerda do ataque. Com 80 de finalização. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Haller é 3-3. Talvez o Abraham é 3-3 também. Eu não sei qual que é o melhor. Talvez. Acho que aqui, acho que o... Né? Acho que o Abraham tem mais velocidade, né? O Abraham tem mais velocidade. Mas o Haller tem mais finalização. Eu acho que vale mais a pena o com mais finalização, né? Deixa eu tirar o Giroud aqui. E aí, na ponta esquerda, nós temos... Vamos ver quem é que sobrou na ponta esquerda. Nós temos o Simon. Nenhum da Inglaterra, mas tem da Itália, né? Ponta esquerda, PE. Será que tem alguma coisa? Temos o Ansufati, né? O Ansufati, infelizmente, não linka. Mas eu vou arrumar o time aqui e ver no que vai dar. Então tá aí, galera. Esse aí é o time. Ficou com o Lautaro Martinez, Haller, o Lazzari, Tonale, Sissoko, Lamela, Mendy, Gomes, Acerbi, Mojica, Estracocha. No gol, né? Não sei se é Estracocha que se fala. Deixa eu tentar enviar aqui, trocar o elenco, o treinador. Pra dar um pouquinho mais de link, né? Temos Dela Liga. Só Dela Liga aqui. Eu não sei se Dela Liga vai ajudar muito, né? Então tá faltando um treinador aí pro nosso time. Acho que não vai ajudar, a gente precisa de um treinador da Liga da Itália, né? Vamos tentar usar um consumível nele. Vamos ver se tem alguma de ligas. Ó, Liga do Manager. La Liga Santander, Bundesliga. Ó, da Inglaterra aqui, ó. Botar esse treinador pra Premier League aqui pra ajudar os jogadores da Premier, né? Então, ajudando o link ali. Show de bola, né? Show de bola. Trocar o posicionamento do Tonale de vó pra MC. Talvez eu vou esperar o Tonale ficar com o link perfeito ali. Deixa eu ver 4-4-2 aqui com dois volantes. E aí, 4-4-2 com dois volantes aqui. Talvez o Sissoko ali não vai se complicar tanto, porque tem o link verde. Ó, fica todo mundo com 10, 7 e 6. Perfeito, né? Perfeito. Então é isso aí, fechou o time, galera. Rapaziada que assistiu o episódio da Soplex até aqui, muito obrigado. Fizemos o DM avançado. Ficamos ricos, né? Ganhamos muita grana. Se eu ver desse, esse Joey Gomes, esse Sissoko aqui, eu ganharia mais de 200 mil coins, eu acho, tranquilamente. Ou 200 mil coins, quase. Mas os outros, ó, deu muita grana aí. Deu muita sorte. Muita cagada nos packs. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa o teu like aí, teu gostei, que é muito importante pra ajudar no compartilhamento. Valeu, até a próxima. Aquele abraço. Falou e tchau.